Nesse momento o jogador é do Santa Cruz Quero fazer uma pergunta antes Quem foi que falou lá fora que tem um problema com o Milton Mendes Ou falaram que nós tínhamos que mudar em todos os setores do campo Quero saber se foi o homem que vai falar agora aqui Falaram lá fora, com o Grafite, que tinha problema com o professor Milton Mendes Que falaram que nós tínhamos que mudar em todos os setores Não, não, você falou em mudança Eu falei? Você falou em mudança Mas a minha mudança foi em termos de todos os setores, eu falei? Você falou em muitos setores Em muitos setores? A minha mudança foi mobilização A mudança tem que ser no geral e os erros foram coletivos Às vezes você está tentando colocar a situação onde não tem Mas foi você que falou, não fui eu Mas eu não coloquei o que você está falando Eu não coloquei o que você está falando Você tem que ter muito cuidado no que você está falando Muito cuidado no que você está falando Muito cuidado Foi você que falou Então eu vou ficar aqui em mudança Como você falou, não fui eu Diferente por quê? Você sabe por quê? Por que foi diferente? Por que foi diferente, Aranha? Por tudo que aconteceu no outro jogo, ou não foi? Ou você concorda com o que aconteceu? Você concorda? Ah, você não tem, por quê? Por que você não gostou, Aranha? É isso? Vamos para o Santos aqui, Neymar Para de segurar, calma Eu estou nervoso? Fala aí, Neymar Olha É difícil o jogo Mas temos a segunda partida É tranquilo em casa o jogo Mas vamos para cima deles Faltou um pouco de alegria para o time O que faltou? Você está legal, Neymar? Você está bacana? Acho que estou melhor que você Você falou com o Rafael Claus Sobre uma foto em cima do Carlinhos Foi isso? Não, não Acho que você viu o jogo Assiste o jogo com você? Sim, sim, assisti Assiste o lance? Sim, assisti o lance Mas estou perguntando para você Só para saber de você O que aconteceu você o lance? Não, não Estou perguntando para você O que aconteceu você o lance? Não, não Queria perguntar para você Você assistiu por televisão E minha função? Não, assisti um campo Então O que aconteceu você o lance? Como você achou? Não, não Ah, você não assistiu o lance? Não, eu posto opinião Qual é a sua opinião? Não, mas eu queria que você soubesse a sua opinião Não, eu não posso falar Ah, não pode falar Então eu também posso falar com você Não, mas está bom Está bom, então Tudo bem, estou direito Você assistiu o lance? Assistei O que eu acho do lance esse? Falta? É Não, perfeito Tenha coragem de falar Tenha coragem de falar O que você acha Eu pergunto para você Você disse que não falta Eu também achei E falei para o cara Não, se você tem dito de não responder Eu tenho dito de não responder também Pode Lembrando da sua apresentação aqui Foi uma das primeiras colocações Foi a respeito da fama de Bad Boy Você disse Olha, isso aí Acho que vai me acompanhar Até o final da carreira Você acha que Que está voltando Tudo aquilo que você julgava já No exercício e mais Esse tipo de comentário Sobre o seu comportamento Está sendo retomado aqui No Grêmio Eu não concordo com isso Que você está falando E isso não vai voltar Até porque Eu tenho família Então quando você vem aqui Você não tem certeza Você não fala Que eu estou cometendo Não precisa baixar Pode baixar o dedo, por favor Não, não vou falar sim Não precisa apontar Então você tenha cuidado Do que você afirma Ah, e você também, por favor Eu não tenho nada do que você afirma Mas você também Você tem certeza Que eu estou fazendo festa Em algum lugar Isso que eu te perguntei Então pronto Se eu tivesse certeza Eu publicaria Então por que você não publica? Porque não tem certeza Então pronto Se você tiver certeza Você vai ser a responsabilidade Tá bom, exatamente Se eu tiver certeza Eu publico Tá bom Como não tenho certeza Eu não publico Tá preocupado em não ser goleado no Grêmio Como é que você vê isso? Por que você fala isso? Eu fui goleado alguma vez no Grêmio? Eu fui goleado alguma vez no Grêmio? Ah, então Por que temos que ser goleado? Como foi o Grêmio hoje? Batou Batou? Tá bom O que é que tem que ser goleado no Grêmio? Isso que você quer A mídia tem vontade disso O que dá pra falar? O que foi? O que dá pra falar? Perdemos o jogo Aonde? Hã? Tu não viu o jogo? Aonde perdimos? O que foi na hora da cobrança ali Que você errou ali? Sim Erra quem bate, né? Felizmente a gente errou Errou mais de um Eu acho que no jogo Merecimos ganhar Até com um a menos Mas faz parte Tu viu? Tu assistiu o jogo, né? Ah, certo Tá alisando bastante nervoso aí Saindo de campo Valdívia Qual o tamanho do alívio Saber que você vai voltar E de repente Já não vai estar mais pendurado? Você pensou quanto essa pergunta? Hã? Pensou quanto essa pergunta? Não, tô perguntando Porque você foi lá Fez a falta no jogador Faltando poucos minutos pra terminar Não pode fazer falta? Não, tô perguntando Tô te perguntando Não, fiz a falta O que que tem? O que que tem? O que que tem? Sentiu, ó Você não chorou? Hã? Sentiu? Tirei Se eu sentir? É, dó Não posso Não posso abaixar Se pegar nas pernas Que você ia falar E deixa tranquilo Toda hora Vocês querem falar Que eu sinto uma coisa Posso abaixar agora Pegar e segurar a perna? Fred, por aqui Fred, o que que houve ali com o Rodrigo? Pô, vamos falar do jogo? O que que houve no jogo? Que jogo? Sabe nem fazer a pergunta E Fred, estressado aí Calma aí, gente Calma aí É porque tem fio Não, não tem fio não Vocês ficam encoxando aí, pô Ai, a chute, fala aí Não dá Fala aí Fale dos gols que não foram validados Fala o que, meu Deus do céu, né? Nós está ali pra fazer e... Fala, preparado por estes jogos Fale, por quê te está costando um pouco mais de trabalho marcar fora? Desde que estou em Espanha Diz-me um jogador que tem marcado mais gols que eu Fora de casa Uno Não tem